Emanuela Alves de Bona, que é atleta de Capitão Leone das Marques e integrou a seleção paranaense de Karatê Interestilo, se destacou muito. Emanuela esteve no último final de semana em São Paulo, onde conquistou a medalha de ouro na categoria Comitê Luta. Agora o próximo passo da atleta será o Campeonato Mundial, onde irá acontecer na cidade de Monterrey, no México, no mês de julho, onde representará a seleção brasileira. Nós conversamos com o sensei da atleta, Everton Veit, que falou sobre esta grande conquista de sua atleta, Emanuela. Everton, boa tarde! Boa tarde, Gabriel Quevedo, boa tarde, ouvintes da Interativa. Aqui quem está falando é o professor Everton, o sensei da Emanuela Alves. É um grande prazer estar aqui novamente mostrando o nosso trabalho, trazendo sempre bons resultados, não é mesmo? Capitão sempre se destacando, essa vez o campeonato foi muito grande, foi um campeonato imenso, o Troféu Brasil em São Paulo, onde foram alguns atletas aqui de capitão. E a Emanuela saiu campeã, campeã do Troféu Brasil desse ano. Um resultado muito surpreendente para atleta, alguns não conseguiram um resultado tão surpreendente, mas estão na dedicação aí para conseguir esses novos resultados nos próximos eventos. E a Emanuela agora, como outros atletas também, focado aí para representar a seleção brasileira aí no campeonato no México, que agora vai ser em julho, em Monterrey, no México, esse evento. Um evento assim, grandioso, campeonato mundial de Karatê, de alto nível. E nós estamos aí na preparação. Bom, agora retornamos para a capitão com um novo objetivo, que é esse do Mundial, treinamento muito forte, muitas parcerias, muito apoio, principalmente do comércio, da população de capitão em si, está todo mundo ajudando. Nós estamos agora contando muito com a ajuda também do poder público, porque para conseguir trazer um resultado como esse, a gente realmente precisa de muito apoio, muito incentivo, principalmente do município. E agora, para tanto conseguir ter o resultado apenas de você poder competir num campeonato mundial como esse, você realmente precisa correr atrás. E os resultados estão aí, muita dedicação, muito esforço dos nossos atletas e sempre conseguindo trazer resultados positivos. E é nessa maneira que a gente vai continuando, vai cada vez crescendo e eles vão se desenvolvendo cada vez mais. Então quero agradecer mais uma vez o espaço, a Manu agora, como outros atletas, focado agora para os próximos resultados. E é essa dedicação aí que dá muito exemplo, né, para colher frutos aí para os novos atletas que irão seguindo os nossos caminhos, esses caminhos principalmente como exemplo da Manu nesse campeonato.